Se fosse há um tempo atrás Este olho na minha tela talvez funcionasse Em plenas duas da manhã Eu ia pra cama fazer sacanagem Com quem foi sacana comigo Perdendo a noção do perigo Mas o mundo capotou Pra esse sofredor Que superou o bonito Seu oi não me abala mais Segura aí sua onda A notificação que eu amo é É de fixe Seu oi não me abala mais Segura aí sua onda A notificação que eu amo é É de fixe na minha conta Com quem foi sacana comigo Com quem foi sacana comigo Perdendo a noção do perigo Mas o mundo capotou Pra esse sofredor Que superou o bonito Assim ó Seu oi não me abala mais Segura aí sua onda A notificação que eu amo é É de fixe na minha conta Seu oi não me abala mais Segura aí sua onda A notificação que eu amo é É de fixe na minha conta Seu oi não me abala mais A notificação que eu amo é É de fixe na minha conta Seu oi não me abala mais A notificação que eu amo é É de fixe na minha conta A notificação que eu amo é É de fixe na minha conta Obrigado gente